Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo Papai estava sumido, mas papai está aqui de volta, trazendo mais conteúdos aqui para vocês E hoje a gente vai falar de uma plataforminha top pessoal, uma plataforminha top Então fica até o final desse vídeo, para você entender como que vai funcionar, como que a gente vai ganhar aqui uma renda passiva, tá bom? Sem você montar blog, sem montar nada, eu vou explicar aqui para vocês Mas só para falar aqui para vocês, eu andei meio sumido porque eu estou em um projeto com um brother, montando umas questões Então, eu tive que dar essa sumida, mas sempre eu vou estar trazendo vídeos aqui, tá bom pessoal? Então ative o sininho, se inscreva no canal, poste nos comentários que eu leio todos os comentários Beleza? E entre também lá no canal do Telegram também, a gente tem um canal do Telegram onde a rapaziada coloca lá muitas oportunidades E você pode estar compartilhando o seu link lá também, tá bom pessoal? Então é isso, então vamos aqui para o conteúdo Pessoal, para começar a falar dessa plataforma, primeiro eu vou falar aqui do Rollercoin, certo? O Rollercoin ele está com bug, tá bom pessoal? Tem que tomar cuidado aí Então aqui eu estou dentro da página aqui Então, ontem eu comprei uma maquininha dessa daqui, ó Dessa, da filhote, dessa daqui E o que aconteceu? Essa máquina, ela não chegou aqui para mim, né? Não caiu aqui em itens do painel E foi descontado o meu dinheiro aqui 10RLT, entendeu? É para vocês tomarem cuidado E se isso aconteceu com vocês, coloquem aí nos comentários aí Como que vocês conseguiram resolver isso, tá bom? Então a gente está, a plataforma está apresentando esses probleminhas aí Certo? Para a gente ficar ligado Top! E para quem não conhece o Rollercoin, né? Link aí eu vou deixar na descrição Certo? Para você começar Tem uma playlist aí, é uma plataforma que minera criptomoedas, né? E logo quando tiver alguma atualização eu vou estar trazendo aqui para vocês Top! Uma outra coisa que eu quero falar, pessoal É a Shib Generary, que eu já trouxe vídeo aqui Ela está valorizando aí nesses últimos dias também Então eu vou clicar aqui, certo? Mas só que eu deixei a minha aqui em stake, tá bom? Eu deixei a minha aqui em stake e possivelmente, né? Daqui a pouquinho vai estar liberada aí para mim E eu aqui, pessoal, eu estava com 39 dólares Por quê? Ela tinha dado uma desvalorizada Certo? Então eu fiquei com 39 dólares, ok? E agora, com rumores de que a plataforma vai ser listada na CoinTiger Então ela vai estar listando aí em setembro a informação que a gente tem Então por isso que ela está valorizando aí bacana E lembrando que é a primeira corretora que vai ser listada, ok? Então a galera aí fica meio aqui afobada, apavorada Não querendo perder a oportunidade Mas a gente vê que a Shib Generary é um projeto bom Até que é um projeto bom, certo? Com a capitalização de mercado dela é bem baixa, tá bom? Quer dizer, o supply, na verdade Certo? E muitas pessoas têm expectativa de que essa moeda aqui Ela pode crescer e muito, tá bom? A expectativa aqui, porque o intuito do projeto é cortar aqui pelo menos Deixa eu cancelar isso aqui O intuito dessa moeda, pelo menos, é cortar aqui pelo menos Esses quatro zeros aqui, tá bom, pessoal? Isso também não é difícil Porque é um projeto novo E eu falo para você que tiver um volume aqui interessante Possa ser que corta dois zeros aqui rápido Rapidamente, tá bom, pessoal? Os desenvolvedores estão entregando, estão cumprindo aí Então é a primeira corretora O jogo NFT está com uma promoçãozinha aí Que colocaram até lá no canal do Telegram para mim Certo? Eu vou entender primeiro como que vai funcionar para me trazer vídeos aqui Certo, pessoal? E lembrando também Que agora você vê que ela está com a valorização de 26,58% Tá bom, pessoal? Ela chegou aqui, né? Ela caiu mais ou menos por uns 30 e pouco aqui Antes desses zeros aqui E agora está com 66 valorizando bem E lembrando, pessoal Falando mais uma coisa aqui Vocês sabem que se a moeda cortar aqui mais um zero aqui Certo? É como se fosse 10 vezes o valor que você tem aportado nela Certo? Se ela cortar aqui mais outro zero aqui Então você coloca aí 100 vezes o valor que você tem aportado Cortando mais um zero, né? Já multiplica aí para mil vezes o valor que você tem Certo? Então é muito interessante Porque vamos colocar Digamos que eu coloquei 50 reais nesse token, ok? Lembrando que não é uma recomendação de investimento Nem coisa do tipo Eu não posso recomendar Porque as pessoas têm mania de comprar, né? Esses ativos aqui no topo Certo? E quem compra no topo, né? Aquelas pessoas que vão realizando O token vai desvalorizando Então é uma oportunidade para entrar? Pessoal, não sei Vocês que têm que fazer avaliação de vocês Ok? Então as pessoas têm mania de comprar no topo, pessoal Comprar somente moedas no topo Enquanto ela está ali, caidinha Ninguém está dando importância Aí quando tem rumores De que vai listar numa corretora E acontece isso As pessoas querem comprar no topo Então, pessoal Imagine que essa moeda aqui Ela vai adiante mesmo, entendeu? E corte aqui pelo menos dois zeros, ok? E você aportou 50 reais nessa moeda Certo? Aí você vai ter uma multiplicação de 100 vezes 50, ok? Que dá aí Mas você tem que lembrar que você está garimpando em dólar, ok? Então você vai ter uma multiplicação aí do seu valor aqui Aportado de 25 mil E isso cortando dois zeros Agora imagine se ela corta três zeros Que já é mil Mil vezes o valor desses 50 dólares Que vai dar aí uma estimativa De 50 mil, ok? E se você multiplicar Porque a gente está falando de dólar Vai dar uns 250 mil dólares Isso só porque você resolveu brincar Com uma moedinha de cachorro, ok? Num bear market Somente isso Pessoal, é muito A gente tem que sonhar muito mesmo, né pessoal? Mas é possível que isso aconteça Porque o mercado de criptomoeda É imprevisível pra caramba E isso acontece, tá bom pessoal? Só para falar aqui para vocês Shiba Generator aí Valorizando agora nesse atual momento Toda hora que eu entro aqui Isso daqui está valorizando Aqui nesse exato momento Lembrando que estava com 39 dólares Quando estava desvalorizado E agora está com 78 Indo para 80 dólares, ok? E está com uma perspectiva aí Já está certo, né? Vamos dizer assim Certo cartaz lá anunciado pelo menos Então é para a gente ficar de olho Aqui nessa moeda Não é uma recomendação de investimento Tá bom pessoal? Então vamos aqui para o vídeo Aqui pessoal, para a gente não estender demais Aqui, é bem simples aqui Essa plataforma O nome dessa plataforma é Atice Ticefest .ru Tá bom pessoal? Então eu vou deixar o link na descrição Para vocês se cadastrarem Aqui você ganha renda passiva Em publicidade, tá bom? Então fazendo o seu cadastro aqui Você vai receber um código no seu e-mail Você vai validar esse código E aqui você vai estar na plataforma, ok? Fez o cadastro, bem tranquilo É só colocar o seu e-mail O seu nome de usuário Certo? E fazer o cadastro Fazendo o cadastro Como que essa plataforma aqui Como que a gente vai receber aqui? É uma plataforma russa Tá bom pessoal? Então a gente vai receber aqui Em rublos Certo? Através da carteira Payer Certo? Eu vou deixar também o link Na descrição Para vocês que não tem Ainda essa carteira E dessa carteira A gente pode estar enviando Para Binance Para qualquer carteira Em criptomoedas Top? Então fez aqui o seu cadastro Certo pessoal? Então você vai notar aqui Ganhos e tarefas Ok? Então vindo aqui em ganhos Você clicando aqui em ganhos Certo? Vamos clicar aqui Aqui para você ganhar Tem essa maneira aqui Que você tem que adicionar Uma extensão No seu navegador E essa extensão Vai ficar te mandando Vai ficar abrindo publicidades Para você Ok pessoal? Eu coloquei a minha aqui Tá bom? Então eu já fiz aqui Já instalei A extensão aqui Já está ativa aqui E ela fica me mandando aqui Toda hora aqui Publicidade É como se você tivesse Um blog na verdade Tá bom pessoal? Fica te mandando anúncio Aí você vem aqui Mais para baixo Você pode ler um pouco mais Como que funciona aqui Tá bom? Não vou ler aqui para vocês Mas você pode ler Isso aqui é bem simples A plataforma Ela auto traduz Por ela mesmo Certo? Então aqui Você vê o símbolozinho Que está aqui em cima Então aqui ó Ícone padrão Certo? Tem que estar aqui em cima Aqui quando abre um pop-up Para você Certo? Fica um contador Passando aqui Aí você vê Nota que está ativo E aqui é quando está pausado Tá bom pessoal? Então você pode estar lendo Isso aqui também E aqui é quanto vou ganhar Então aqui tem uma tabelinha De quanto que você ganha Por anúncio E também por cliques Tá bom? E aqui tem a estatística de ganhos Então é bem simples Então você pode ganhar Dessa forma Está acumulando aqui Esse valor aqui Nessa moeda aqui Em rublos Tá bom? E aqui é outra forma De ganho também Que é por tarefa Então você por assistir vídeos Não assistir Somente clicar Então você clicando aqui Nesse link Certo? Você ganha Essa quantidade aqui Em rublos Tá bom pessoal? Então toda hora aqui Vai vir Vídeozinho Para você estar abrindo Para você estar ganhando Essa recompensa aqui Certo? Uma outra forma também Que você pode estar Clicando aqui Também em referência Certo? Indicando para um amigo Também Para você ganhar Junto com o seu amigo Também Tá bom pessoal? Então pode pegar o seu link Para você também Que tem algum blog Algum tipo de site Também Você pode também Estar adicionando Banners também No seu site Está ganhando também Por isso Uma outra coisa também Que você pode chegar Aqui no seu nome Aqui ó De usuário E aqui você vai ver Ganhos Recarregar Que não é o caso aqui Retirar fundos E definições Recarregar saldo É para quem quer Tem algum projeto Que quer divulgar Então você pode Divulgar por aqui também Tá bom pessoal? Então bem simples também Certo? Em ganhos Clicando aqui em ganhos A gente volta Para essa tela aqui Onde mostra tudinho Como funciona aqui E mais embaixo Aqui você vê Um gráfico Aqui dos seus ganhos Também por dia E aqui você vê O total de pessoas Aqui na plataforma O total de usuários Novo usuário por dia E aqui agora Online Nesse atual momento Então aqui você vê O CTR O cliques aqui Total Visualizações E cliques aqui também Então a plataforma É bem simples Não tem muito O que estender nela Você ganha renda passiva Que somente Por você interagir Vai ficar vindo anúncio Para você Você faz as tarefas ali E você fica ganhando De boa Somando aqui Você pode Estar retirando Aqui para a carteira Peia Você vem aqui Em retirar Certo? Vindo em retirar Aqui já está Meu saldo Aqui nesse atual momento E aqui você pode Escolher a carteira Aqui onde você pode Retirar Eu vou retirar aqui Pela Peia Tá bom? E caso você não tenha Essa carteira Eu vou deixar aí Também na descrição Para vocês Top pessoal Gostaram desse vídeo? Então pessoal Esse foi o vídeo Aqui do canal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá bom? É mais uma propagandazinha Aqui ó Você ganhou aqui 0.01 Rublos aqui Pessoal Então é assim Que a gente vai ganhando Então se vocês gostaram Desse vídeo Já vai deixando Aquele like Se inscreva aí no canal Poste nos comentários Deixe a sua sugestão também Ative o sininho Para você não perder Conteúdo aqui do canal Pessoal Tamo junto E até um próximo vídeo Pessoal Valeu Pessoal Pessoal Pessoal